Essa é uma vez que eu criei Me dá tudo ser dessa Tudo bom, sempre tem esquecer Deixa eu morrer, vai te sofrer Essa é uma vez que eu criei Me dá tudo ser dessa Tudo bom, sempre tem esquecer Deixa eu morrer, vai te sofrer Me dá saber, sei que até Eu nasci atrás da sequada Donde a casinha está para o Senhor Eu nasci atrás da sequada Eu nasci atrás da sequada Se eu morrer, eu não me desci Eu nasci atrás da sequada Eu nasci atrás da sequada Eu nasci atrás da sequada